1, 2, 3, 2, 1 A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, de agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você E agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Música Música Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Música Um anjo do céu Vem, oh meu bem Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você